Vai! Estamos aqui na praia, no Discovery Pancake Channel e encontramos um indivíduo que está caputando aqui faz horas. Você quer algo a dizer? Não seja tímido! Saia aqui e conversa com o pessoal. Venha, venha! Venha! Como está sendo a luta para construir a sua casa? Está sendo a luta para sair da... O que você acha do desastre que aconteceu no Rio de Janeiro? Catastrofes naturais? Você que é um bichinho do mar. O que você tem a dizer sobre tudo isso? E ensinar sobre escavação? Olha, eu não tenho problema com isso porque... Eu não tenho problema porque eu estou aqui embaixo da terra. Então não entra água aqui. A minha casa nunca vai ser desmoronada. O que você acha do... Vamos conversar com coisas felizes. Com coisas felizes. Ele acha que eu acho que é jogar areia na galera. O que você acha, senhor caranguejinho... Nossa, vocês estão cavando fogo. É siri, não é caranguejo. Ah, senhor sirizinho. O que você acha sobre jogar areia na galera? Os caranguejinho... Não é caranguejinho? Não é caranguejinho. Não é caranguejinho. Não é caranguejinho. É caranguejinho. E assim foi o... E assim foi o Discovery Pancake Channel em Praia de Leste. Muito obrigada pela sua participação Volte sempre